Bora conferir a beta do Diablo 2 Resurrected, então fica ligado aí! Cara, tô animado aqui que a gente tá testando a beta fechado aqui. Semana que vem vai ter uma beta aberta pra geral. E olha só, a gente vai testar essa beta aqui no PlayStation 5 e quando o game sair dia 23 de setembro, vai sair pra PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series, PC e Nintendo Switch. Aí jogaremos juntos. Cara, tô animado demais aqui. O Diablo original, a gente tava vendo, ele saiu no ano 2000, cara, faz 21 anos, véi. E essa aqui é a versão remaster dele, a Blizzard prometeu aqui um visual top, então vamos dar uma conferida. Bora criar um personagem novo, então, né? Opa, essa é minha área. Vamos dar uma olhada nas animações e já ver como é que eles colocaram aqui, véi. A gente tem o Bárbaro aqui. Inigualável. No combate, cara, a frente na maestria de armas, véi. Amazona, hábil com a lança e o arco. Ela é uma combatente muito versátil, né? Bem Xena. Ah, não tem todos na beta agora, véi. Ah, faz sentido, faz sentido. Não tem todos. Paladino, ó. Ele é um líder nato, homem santo e guerreiro abençoado, véi. É a certeza que eu vou usar... Ai, que linda. Eu vou sempre de mago, cara. Tá legal, né? Ela domina as magias elementais, fogo, eletricidade e gelo. Eu sempre vou de mago, cara. Eu adoro jogar de mago, né? Druida comandando as forças da natureza. Ele invoca feras selvagens e tormentas furiosas para ajudá-lo. Deve ser maneiro também. Pra ser muito franca, eu me animei com todos. Eu jogaria com qualquer um deles. A gente fez gameplay recentemente no canal aí do Diablo 3, véi. Foi muito legal. Foi da hora. Jogamos juntos e com a galera do canal. Com a galera junto, né? Eu lembro que eu tava jogando de mago e a Gabi de bárbara, né? É. Bora de mago, então? Bora. Ah, dá uma olhada nas animações, né, véi? Isso aí que a galera sempre pede pra gente mostrar, ó. Olha, do bonito. Do Druida. Caraca, a gente viu o barulho do lobo, né? Do lobo, cara. Ele se transforma em lobisomem, né? Paladino. Cara, tá muito maneiro, né? Bem honrado e tal. A animação tá muito legal, véi. Deixa eu dar uma olhada do bárbaro, cara. Esse é o meu. Cara, olha ele. Tá muito massa, véi. Tá muito massa. Só afiando. Só afiando. Cara, o jogo tá bonitão, né? Ah, ele fica afiando ali. E tem a Xena ali do canto esquerdo. E tem ali a Amazona. Ah, tá da hora também, né, cara? Tá da hora, né? Tá, vamos de mago. Nossa animação do mago foi a mais legal. Tá sinistro demais, né? Olha esse cajado. Bora lá, então. Vamos de mago. Beleza. Não competitivo, padrão. Personários padrão ressuscitam quando mortos. A expansão joga é mais recente a expansão do jogo. Nessa versão, o Resurrected, vem a expansão Lord of Destruction junto, né? Na competição atual, padrão, né, cara? Um padrão, né? Eita, que é isso? Ah, não. Eu achei que eu tava botando... Bora, cara. Tá. Vamos botar aceitar tudo e era isso, né? Nome do personagem. Vamos botar aqui... É... Budogão, cara. Budogão. É uma menina, né? Ainda dá pra trocar por ser menina. Tá, vamos botar Budog Nerd, então, cara. Não dá problema. Budog Nerd aí, tá da hora, ó. Beleza, Gerardo. Não, cara, eu botei Gerardo. Que que é ursa! Não, cara, não, velho. Ursa. Que ursa, cara. Não inventa moda, velho. Pera. Eu botei... Você é Budog Ursa, então. Não, Budog Ursa, cara. É que o jogo quer tanto. Não, velho. Tá certo, né? Tá, aceitar. Aceitar, beleza. Cara, ficou da hora aí, ó. Tá da hora, né? Tá da hora, nossa. Recurso desativado. Vamos jogar online. O jogo privado criará um jogo solo. Beleza, né? Buscador de grupo. Tranquilo. Vamos fazer a partidinha privada, né? Criando o jogo. A gente vai criar um servidor aqui pra gente, né? Show. E vamos lá. Boa tarde. Uh, tá dubladinho já na beta, velho. Saudações, viajante. Não me surpreende ver alguém como você aqui. Muitos aventureiros passaram por esta terra desde que começaram os problemas. Certamente você soube da tragédia que acometeu a cidade de Tristran. Alguns dizem que Diabo, o Senhor do Medo, está mais uma vez a sol. Tradução e dublagem top. Mas um errante sombrio viajou por aqui há algumas semanas. Estava indo para leste, rumo ao passo da montanha, guardada pelo monastério renegado. Talvez não seja nada, mas o mal parece ter seguido esse caminho. Logo depois que o errante passou, o portão do monastério que dá acesso ao passo foi fechado. E criaturas estranhas começaram a assolar a rede. Essa voz é muito boa. Ficarei no acampamento com minha caravana até que seja seguro partir e os portões sejam reabertos. Espero ir para Lut e Golen antes que as sombras que oprimiram Tristran consumam a todos nós. Se você sobreviver até lá, pode ir comigo. Fale com a cara também. Ela parece ser a líder do acampamento. Talvez tenha mais informações. Tá, alguns comentários. Top, hein, cara? Primeiro, essa voz é de desenhos da infância, né? Muito bom, né, cara? Primeiro que eu não lembro o nome do dublador, mas assim, espetacular. Muito bom. Amo essa voz. Segundo, tô empolgadíssima! Cara, o jogo tá maneiro demais, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra gente organizar. A gente começa aqui com o pergaminho de identificação, o pergaminho do portal da cidade e umas poções aqui, né? Agora, um comentário, pelo menos opinião pessoal. Pra mim, é outra animação jogar um jogo dublado. Cara, muito bom, né? Eu curto muito. Todos os problemas que a Blazer tem enfrentado recentemente, cara, qualidade de localização aqui, a gente não pode reclamar, né? Vamos lá, então, falar com a caixa. Boas-vindas, viajante, às nossas gloriosas barracas. Sei que está aqui para desafiar o mal que nos expulsou de nosso antigo lar, mas esteja ciente. A cara pode ser a líder espiritual, mas quem lidera as renegadas em batalha sou eu. Para conquistar a minha confiança, precisará fazer mais do que matar algumas feras na floresta. Tá, mas já é um bom começo, né? A gente matar umas feras na floresta, né? É. Já vamos lá, cara. Deixa eu testar aqui, cara. Não na cidade. Tá, na cidade eu não posso usar o ataque ainda, beleza, né? Nossa, tá muito bonito, sério. A gente configurou o minimapa lá pra esquerda. Beleza, o botão de corrida, o L3, né? E corre bem, né? Corre bem. A cara aqui. Aqui não? Olá. Saudações, jovem nada. É bom ver mais gente como você agindo em defesa do mundo nesses tempos sombrios. Legal. Legal. Depois a gente troca uma ideia aí, cara. Bora lá pra treta já, né, velho? Bora que te bora. Olha a galinha, cara. Já pega a galinha. Que nos jogos eles sempre são malévolos, os galos e galinhas. Aí, ó. Tá, a gente não pode ir pra nenhum lugar ainda, que a gente não destravou aqui. Deixa eu dar uma explorada aqui toda na cidade, né, velho? Olá. Sou o Chaco. Maneiro, velho. Deixa eu ver os NPCs que tem todos aqui, cara. Depois, quando for jogar, tem que ir decorando todos os seus lugares, né? É, velho. Negociar aqui. Vamos ver o que ele tem de bom aqui pra gente. A gente começa com algum dinheiro? Não começa com dinheiro na beta não, né, velho? Tá. Sem problema. Meu Deus, cara. Tá muito bonito o jogo, velho. Eu tô impressionada também. Tô achando bonitão demais. Como é que estão os comandos aí? Tá, da hora. Por enquanto eu tenho... Pra ela usar o próprio cajado aqui. Pra bater. E essa bola de fogo aqui que tá sinistra, né? Que tem cooldown, não. Não, essa aqui não, né? Poçãozinha. Beleza. Cara, a animação do fogo tá muito linda, né? Também achei. Toma, lixo. E a cajadada é forte também. A cajadada é forte. Usei toda a mana, cara, agora que eu vi. Tu gastou mana pra bater, pra quê? Pra usar a bola de fogo, né? Ah, tá. Toma. Mas batendo com o cajado, tu recupera? É, a gente tá recuperando aí aos poucos, né? Aham. Tá, deixa eu me achar aqui com as barras ali. Tem a barra de vida. Isso, de XP. Essa branca que tá subindo é o quê? De XP aí, né? Ah, tá. Ah, tá. A mana tá ali, 6 de 35, vida 36 de 40. Exato. Toma. E essas poções meio parecidas aí. É, cara, pequeno... Deixa eu dar uma olhada no menu aqui, cara. Que é ali pra... Tá, poçãozinha de cura leve. Elas são todas iguais aí, ô hein, Prisominha? Ali no atalho rápido. Deixa eu ver como é que funciona, cara. Que era um jogo que a gente jogava em PC, né? Uh, nem ferrando que eu tomei, cara. Tá. Ah, a gente segura pra usar. E só dá um toquinho pra organizar, né? Tá, beleza. De boa, né? Poção de vigor. Tá. Cara, é diferente jogar no console, né, velho? MMOs e RPGs, normalmente, tu joga em... Em PC, né? Toma. Beleza, pra cá. Flávia. Meia volta. Vejo que você precisa de mais experiência para lutar no caminho... Tá, tem que dar uma alpada aqui, né? Ups, disco meia volta, vou ver. Andei caído aqui dentro. Caraca, eu tô achando lindo, lindo. Tá lindão, né, velho? Lindo mesmo. Principalmente quando tem luzes e tal. Realmente, que aí tu comentou, a animação do fogo ali da magia tá muito da hora. Espetáculo, né? A gente upou, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui nas habilidades agora, velho. Que essa aqui é a parada massa, né? Vamos colocar aqui em... Deixa eu ver aí, cara. Em energia, né? A gente tem dois... Quantos pontos a gente tem aqui, cara? A gente não tem ponto de atributo pra alocar, velho? Tem não, né? Registro de missão. Procure pelo covil na floresta, fora do acampamento renegado. Habilidades. Ah, a gente tem uma habilidade pra escolher, né, cara? Seta de gelo, tem um bicho ali fora, cara. Vamos lá. Calma. Ai, não pausa, né? Como é que eu aloco, velho? Tomou um cutuco. Não, tem que segurar? Tem que atribuir ela ao quadrado, cara. Aí, ó. Olha! Massa, né? Muito! Isso aí tem como combar? Tem, pô. Altar de habilidade. Suas habilidades estão reforçadas, né? Tá. Beleza. O que que tem aqui? É o altar mesmo, né? A gente pode dar uma espiada ali no minimapa mesmo. A ideia é a gente ir explorando pra achar o covil deles, né? Aham. Que já é fora do acampamento ali. Toma, lixo. Nossa, olha o tamanho desse rato! Credo! Chegou, dá um arrepio. Pra que não goste de rato, velho. Ah, é rato, zumbi. É um pupurri. Olha, morreu. Que isso, cara? Ah. E nada aqui, né? Beleza, velho. Puts, cara. Eu não sei vocês aí. Eu adoro esse tipo de jogo, cara. Diabo, pra mim, é um marco, né? Vários outros games que surgiram nesse estilo, cara. E eu curto demais aí essa pegada. É. Aí é que tá. É o tipo de jogo que eu adoro jogar contigo. É, velho. Mas é um vício, velho. É um vício. E eu vou te dizer, eu curti muito sempre jogar contigo. Eu acho mais divertido jogar contigo. Jogar com a galera é legal, né, velho? Toma. Flechas. Fode não, velho. Fode não. Tá agressiva essa maga. É, velho. Tá full agressiva. Maga ruxadora, velho. É. Cara, lembrando que semana que vem vai ter uma beta pra geral aí, hein? Olha, recomendo muito a galera testar. Que é... Pá. Muito massa, né? Muito massa. Toma. Ó, tá aqui, velho. Ó, tá aqui. Essa parte aí de direção, assim, é ruim ou é... Eu achei boa, cara. Tô achando legal jogar de controle até, né? Talvez que eu sinta um pouco é na parte de gerenciamento aqui, cara. Que é um pouco lento. Isso aqui não tem como superar o mouse, né? Pega, dá um cliquezinho no mouse e já... É, com o mouse é muito rápido isso daqui, né? Mas talvez depois de um tempo acostume, né? Eu acho que acostuma, né? A gente não tem nada de armadura ainda, né? A gente tem que conseguir alguma coisa, né? Tá, beleza. Aí tá cheio. O que que tem nesse poço aí? Tem água. Tá, a gente tá com um buff de velocidade aqui. Deixa eu ver, velho. Pra cá a gente não explorou muito ainda, né? Tem mapa? Tem ali no canto, lá em cima. Colocou lá do outro lado pra não atrapalhar a facecam, né? Eu digo, tem mapão? Mapão? Cara, não sei não. Acho que tem como posicionar ele num lugar diferente. Eu lembro que na versão pra PC dava pra botar no meio da tela, né? Acho que na versão de console deve dar também, né? Não, pra cá não tem não. Só tem as duas estátulas aqui. Ah, eu gostei da maga ruchadora. Ela é bora que te bora. Ela é bera essa, maga aqui. Meu Deus, cara. Que zumbi resistente, velho. Toma. Espada curta. Eles estão dropando bastante coisa, né? Nada, pra depois a gente inventa isso aqui. Faz mó grana aí. Isso aqui, cara. Covil do mal. Tá, beleza. Tá. Missão atualizada. Era aí que tu tinha que achar, né? Era isso aqui mesmo. Vai com uma cajadada, eles já vão pro lobby. Boa. Ouro. Tem outro negócio aí. Broquear o superior, velho. Tá, deixa eu ver aqui, velho. A cajada mais forte é que o cajado tá mais vindo. É, a gente tem que usar o cajado aqui, né? É, eu ia perguntar se por acaso o machado é mais forte, mas dane-se. O cajado é mais legal. É, velho. É o ponto de legal. Ouro. O que é isso aí? Morcego? Tem uns morcegos aí dentro, né? Morre. É, o fogo acho que é mais forte. Fiquei com a impressão, ao menos. Ui, tem um cetro novo aqui. Ah, acabou a mana na hora, velho. Bate, bate, bate. Morre, lixo. Bate, tá fazendo um monte em ti. Ah, tá, que acabou. Meu Deus. E que aquele mago ali embaixo, te tacando coisa? Morre. Meu Deus, cara. Vai dar bom, qualquer coisa tem poção. Ai, cara. Toma poção, fiquei cercado, sai. Sai. Tá rilando, tá rilando. Meu Deus, cara. Que é isso, Jogo? Deu um lag aqui. Toma poção. Deu um lag. Toma um, toma um. Toma mais uma já. Não, tá subindo. Meu Deus, cara. Tu tomou alguma que subiu muito rápido. Cadê os outros players pra ajudar nessa hora? Esculhambaram, esqueceram de... De um estagiário dormiu com o dedo no botão e na hora de botar os bichinhos. Aqui, poção de mana. Calma. Aí, cara. A gente upou. Bem da hora a gente upou, velho. Agora vocês vão morrer. Agora vocês vão, velho. Agora vocês se ferraram, velho. Aí corta pra dois segundos depois. Tomou um monte, velho. Caraca, olha os corpinhos no chão. Cara, velho. Vambora, vambora. Vamos seguir, cara. Vamos seguir. Porque aqui não vai ter fim, não, velho. Pois é, né? E o zumbi também é meio devagar, né? Cara, cadê? Tá aí esse feiticeiro embaixo? Pra cá, pra cá. Vamos passar, vamos passar. Meu Deus, esse acumulado tá muito ferrado. Vamos para, vamos para, velho. Ah, nem ferrando que eu tô tentando sair da casa. Meu Deus, becos sem fim. Ah, armadura. Ó, armadura. Ah, pera, cara. Vamos largar as paradas que a gente não vai usar aqui, velho. Ui, velho. Ai. Ah, beleza. Ai, cara. Ah, não é teu nível ainda. Meu Deus, força necessária. 15, velho. Ai, já dá pra desbloquear outra skill aqui, velho. Ainda não, né? Tu tem de gelo, eletricidade, fogo e tararau, né? É, velho. Puts, cara. A gente tem que matar todo mundo aqui. Não tem jeito, não. Tá, dá pra gente voltar pro acampamento, né? Ah, eu acabei criando um negócio aqui, velho. Tá, mas peraí, peraí. Eu acho que vai dar, hein? Eu acho que vai dar, hein? Vai dar bom, vai dar bom. Tu disse que é bom matar todo mundo pra pegar o que eles não vão dropar ou por quê? É, cara, vai. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Aquele ali tinha que dropar a coisa melhor, aquele ali que era meio mago. Caraca, velho. Pera. Ui, velho. Tá, não. Vou voltar, vou voltar, cara. Vai dar... Deu ruim, deu ruim. Volta que deu ruim. Uma garruchadora teve que ir. Deixa eu ver, cara. Mas tá... Tá legal, tá legal. Deu pra gente pegar bastante loot, né? Deixa eu falar com eles aqui, velho. Vê se a gente vende umas coisas aí. Cadê a... Tinha uma que era ferreira, né? É. Cara, tá legal, hein? Vamos lá, né? Beleza. Ok. É, você não vai usar nada disso, ó. O cajado vende tudo isso aí. Não, já vamos vender tudo isso aqui, velho. Quanto é que você tá de dinheiro? 750 agora, né? Ah, aqui. Aham. Beleza. Ela só vai vender a arma aqui, mas tá bom, né? É ver os cajados, ó. Não faz o cajado, não. Força necessária. Aqui, luva. Dá pra pegar uma luva aqui, né? Luva pesada da destreza. Mais defesa essa aqui. Ruva de couro. Defesa 3. Aí é 5 a defesa. Defesa 5, né, velho? Bora, porque não, né? Não. Já foi direto, já equipou direto, né? É. Mais defesa aqui. Até que tá esse aqui? 60, né? Bora. Beleza. Gosta sim, gastador. É, cara. Tem que gastar aí, né? Tá. Beleza, já ficou um pouquinho melhor agora, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode negociar aqui, velho. Tá bem escurinho assim de noite, né? É, tá sinistro, né, velho? A ambientação tá muito maneira, né? Sim. Tá, beleza. Será que já dá pra voltar lá, velho? Vambora, né? Vambora, vambora. Não tem problema, não. Agora vem, então, cara. Pode vir, então. Quando tiver pouco, quando tiver da cajadada, só usa mana quando tiver mais gente, sei lá. É, boa, boa. Eu vou ver, cara. Eles tinham dropado umas paradas aqui, né? E esse aí o que é revivel? Ó, a poção fulminante. Essa dá boa, hein? Essa dá boa. Essa aí é a do chá de zabumba. Beleza. Eu gosto que ele tem uma morte... Ah, ele cai assim. Esse cetro aqui, cara. Ah, não tem força ainda, né? Ah, tá legal. Precisa de mais força, cara. Bora tacar tudo, cara. Ainda não dá, né? 25. Precisa de 25, né, velho? Sacanagem, né? Mas tá quase lá, velho. Toma, lixo. Ah, o zumbi fez morto ainda. Toma. Beleza, pegando um ourinho aqui. Agora tá quase limpo aqui, né? Tirando os ratos. Limpo, assim, limpo. Tá, mas... Pergaminho. Mas sim, tá quase limpo, bicho. Ah, armadurinha... A gente pegou uma agora, pelo menos, né? Ali é um xamã. Sai, lixo. Ah, esses xamãs tem que largar coisa boa. Flecha. Que flecha. Que flecha. Vamos ver se tem mais gente aqui, velho. Gostei de saber por que o xamã... Olha a iluminação, velho. É. Tá muito top, né? Por que o xamã, que tá usando um cetro de magia, tá dopando flecha? Coisas da RPG, né? Uh, velho. Só vocês têm medo, né? Aqui, velho. Poção menor. Já usa uma poção aí. É poção de mana, né? Olha aí, olha aí. Tá com 17 de 42. Bora usar. Dá o zumbi, ele vai até ti, dá a meia volta e volta. Fim de buenas. É, eu acho que eles estão bem renascendo mesmo. Sei lá. Será que tem fim? Tem, pode. Tem que matar todo mundo, né? O jogo aqui... O jogo... Ah, a missão é matar todos? É matar todo mundo aqui. Aí. Beleza, hein? Aí, o simbolinho em cima é que tu acabou. É, pô. Aí, ó. A gente conseguiu uma poçãozinha de mana que nos salvou ali. Ah, você vai morrer. Você vai morrer. Massa, cara. Ele já ficou no high ground. Eeeeee! Fera! Toma! Olha aí! Ela só assusta! Aqui é a maga ó pesaça, velho. Caraca! Eu achando que a fera ia ser, tipo... Que nada. Terrible. Aí. Me lembrei daquela fera do Resident Evil, que era tenebrosa de matar. A Gabi ficava com pavola. Traumas, né? Traumas. Caraca, esse flá morto. Eita, velho! Eita, velho! Não vi que eu tava quase morrendo, cara! Putz, nem eu. Eu tava sempre cuidando a vida. Caraca, não tinha visto, velho. Tá, e aí a questão é salvou do quê? Nada? Não vou voltar lá, não. Salvou, salvou, velho. Salvou. Ele tira um pouco do ouro, mas ele salva, né? Beleza. Deixa eu liberar um pouco aqui do inventário. Como vender direto? Não, né? A flecha, será que ele compra? Ah, compra tudo, cara. Ah, perfeito. Tu tá sem a roupinha, né? É, eu perdi a roupinha, cara. Isso aqui já dá pra botar, né? Perdeu a luva que tu comprou, tudo aquilo. Isso aqui ainda não dá pra botar, não. A upada de força ficou? Ficou, ficou, o personagem dá uma upada. A upada fica. Deixa eu ver aqui, velho. Ai, nossa cajada, a gente não tem que ir lá buscar, velho. Tá, beleza. Ah, nem espada a gente tem, cara. Uma espadinha aí. Caraca. É, vai ter que pegar alguma arma, porque só na mana ali. Não vai dar, né? Putz, cara, mas aí a gente vai depender de coisa. Não, aí o arco vai ter que comprar flecha, melhor. Um pau desse aí. Pegar um porrete, então, velho. Pega um porrete aí, que ele dá conta de tudo. Um cadibárbara. Não, espera aí, velho, espera aí. Tá, peraí, peraí, peraí. Vamos voltar aqui, cara. Vamos pegar uma... Meu Deus, cara. Pegar uma adaga, por enquanto, só pra... Só pra constar. Só pra dar uma esfaqueada, assim, de leve. Não na cidade. Tá, beleza. Onde é que ficou o portal aqui? Deixa eu dar uma olhada aí. Consigo vir por aqui? Sabe quando eu acharia o portal nesse escuridão? Ha, 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 Gabi, nunca. Não dá pra ir pra lá, né, velho? Tá, vamos sair pela cidade, a gente vai direto pra lá. Caraca, eu não vi... É o portal, será que ele não fechou? É, ele fechou aqui e lá, ele fechou, velho. Eu não vi que a gente tava quase morrendo, velho. Putz, e eu também não. Eu tava sempre cuidando da vida, mas dessa vez eu esqueci. Aliás, que legal essas bolotas aí, né, da money e vida. É massa, né, cara? Esse aqui é clássico demais de diabo, né? Beleza, embora lá. Ah, tá tudo limpo já. Não, aqui tá tudo... Daí tu vai achar tuas coisinhas aí? Tem que achar, cara. Tem que achar. Era pra cima? É, a gente morreu lá pra cima, né? É, aí tu matou o druida, eu acho. Aí, a memória da Gabi, hein? Quem fala aí da memória da Gabi... Era o choque do macacão aquele. Aqui. Ah. É, pra cá a gente limpou tudo, né? Ué, era aí que tava... Aqui, ó. Tá aqui, já apareceu no minimapa ali. Ah, tá. O nosso corpinho, velho. O Cetra. Ai, lixo. Como é que não morre, cara? Por que esse zumbi que tá forte assim? Não morre, cara. Putz, essa baga é muito ruim. Pega o Cetra no chão. A gente pegou, cara? Pegou, né? Ai, cara, não dá. Calma. Que susto, cara. Não dá pra usar nem ferrando, cara. Nenhum dos dois, então é novo que tu... É esse aí. Isso aqui dá, né? Uh, velho. Agora vem um zumbi. Agora você vai morrer, velho. Ah, mas ele é um flamorto. Ele é mais forte. Ele não é comum. Uh, cara, a vida, velho. Meu Deus. Olha aí. Eu disse, não, pô, agora eu vou cuidar. Bah, me distraí no primeiro. No primeiro, bicho. Deixa eu ver, velho. Ah, roupinha, vê aí se tem um. É, essa aqui tá com 12 de defesa. 8, 11, né? Ela tá até melhor, né? Beleza. Caraca. Caraca. Por que eles são mais resistentes? É impressão Não tem poção de mana, né? Tu não diminuiu a força não, hein? Deixa eu ver, velho Não tem poção não, né? Tem um sinal nas habilidades, ó Vai ali nas habilidades Pera, velho Ah, é que não dá pra pousar, né? Morre, lixo Tá, vamos dar uma olhada em habilidades aqui A gente Tem um ponto, né, velho Armadura congelada E essa só, de gelo Tu tem eletricidade, fogo e habilidades gerais ainda Essa é a árvore de gelo Ah, cara, vamos meter na armadura Beleza, vamos atribuir ela pro triângulo Agora vem, velho Agora vem Agora tu vai ver E pouco depois do agora tu vai ver Capuz, né? Olha aí Aí, upamo, velho Aí sim, hein? Ah, beleza Olha o decaído que é o mais fraquinho Esse Raul Pera, cara, vamos ver A gente tem quantos pontos? Cinco? Aí já dá pra usar o outro cetro, velho Cinco, um ponto de habilidade aqui Ah, sim Pacto gélido Não dá, né? Precisa de mais pontos, né? Nível necessário seis, né? Eu também não Pode não, eletricidade ou fogo Dá uma olpada nesse aqui, né? Tá, beleza Aqui Nossa, aí sim Agora sim, hein? Agora vem Agora vem É sempre assim, né? Cadê? Agora tu vai ver Aí chegam os bichões bem mais fortes Toma Nossa Tu faz sumir do mapa Vem não Vem não Vem não Aí, tá quase limpo aqui, né? Uhum O que eu fui falar, cara? Cororal Tá, mas Né Agora tu atravessa vários Tipo, esse aí que é o azul Olha, tem um O Xamã decaído Ah, não O azul é do gelo que tu toca É, velho Massa, hein? Aqui foi tudo, né? Tem mais um aqui, né? Correu, hein? Toma, cara Melhor Melhor maneira de usar um Cajado mágico E tu pegar Dá uma porrada neles, né? Esse que era um dos últimos vivos Ficou chocado Saiu correndo Chocado Passado Monstros recentes Sim Cinco, hein? Restantes Ainda tem cinco Cadê? Eles estão, velho Bora, então Bora caçar eles, hein? Ficou pra baixo? Estou sobrecarregada Já tá cheia Já tá cheia Inventário Inventário Deve ter ficado naquela hora Pra baixo Antes do portal É, pra baixo A gente passou correndo, né? É Ou eles estão juntos Tem algum bequinho Que tu não passou É Aqui, ó Aqui já tem, ó Ah, estão aí Estão juntos Três Caraca, tem que caçar eles É que eles se deslocam também Será que a gente passou correndo? Vamos ver nesse beco aqui, velho Que sempre tinha gente nos caçando Não, pra cá não tem não, né? Acho que da última vez que tu passou Tu saiu limpando Aí, aí Ah, velho Esse é o quarto Agora acho que falta um, né? Aí Toma! Toma! Olha aí, olha aí Aí sim Gasta sim Boa, galera Limpamos, hein? Volte pra A cara Pra receber uma recompensa, né? Vamos voltar lá pra Pra nosso acampamento Por aqui que sai, né? Eu, por exemplo Gastaria provavelmente Uma hora e meia Só pra achar a saída Só pra achar Como é que a gente Voltaria pro acampamento, né? Daria pra abrir o portal Mas vamos Economizar aqui, né? Já estamos aqui No chato sangrento Vamos explorar um pouco O jogo que tá tão bonito Tá lindão o jogo, né, galera? Caraca, hein? Beleza A cara tá por aqui, né? Aqui Pronto Obrigado, obrigado Ó, que maravilhoso Massa, hein? Tá, da hora Muito bem Fechou aqui Dá pra negociar com ela Ah, ela vende aqui, ó, velho O tomo do portal da cidade 300 E o tomo de identificação Da hora, né? Habilidade Aí ela nos deu um ponto Aqui, né? A gente tem como melhorar mais ainda Tem, pô Aí, ó Ali ele fala É... Seta de gelo Nível necessário 4 e tal A gente tem que Tem que upar, né? Nova gélida Mais 15 de dano de gélido Por nível Impacto gélido Aí ele vai escalando, né? Cara, tá muito legal, né? Eu gostei também Eu gostei, velho Caraca, gostei Ó, já fica confirmado aí 23 de setembro Quando o game lançar A gente vai trazer a versão final Pro canal aqui Gostei demais Eu topava fazer até série Se a galera apelhar Vamos fazer série No canal, cara Que eu gostei bastante Do Diablo 2 Muito legal Muito mesmo Também tô animada Muito boa, hein? Galera Vamos ficando por aí Valeu demais Quem acompanhou o vídeo Até esse horário aí Quem não deixou o like Deixem o like aí Ainda dá tempo Valeu demais aí E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri